E vamos ao Rio de Janeiro, Rodrigo Viga, porque a empresa sócia da concessionária Rio Galeão quer rever o contrato e decidiu manter a administração no Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim. Galeão, Viga, bom dia, seja bem-vindo. Será que teremos uma solução para esse impasse? Conta pra gente. Caliana, bom dia pra você. Nosso primeiro bom dia desse ano, né? Bom dia pro nosso amigo ouvinte, espectador e internauta da Jovem Pan, pro Marcelo também. A gente trouxe essa semana essa informação, dando conta de que a concessionária, que é majoritária na concessão do Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim, a Xanji, que opera em vários aeroportos mundo afora, tinha manifestado o desejo, junto ao governo, de permanecer com a concessão. Foi até uma certa surpresa trazida pelo ministro de portas do aeroporto, Márcio França, que esteve presente na cerimônia de posse do presidente do BNDES, Aluísio Mercadante, e o presidente da Xanji, essa operadora que administra o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, se reuniu com o ministro Márcio França, justamente nas últimas horas, para tratar do tema, para tratar do assunto e ratificar, reiterar o desejo de manter a administração do Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim. No entanto, fez pedidos, quer novas condições para manter a concessão. Aqui no Rio de Janeiro, tanto o governo do estado quanto o governo municipal fazem um esforço para que esse seja o resultado final, que a administração não volte para a Infraero, para o governo federal, e permaneça com a Xanji. Agora vai depender de como vai ser o acordo, esse acerto envolvendo as novas condições solicitadas, demandadas, exigidas por essa operadora internacional. O Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro foi concessionado no governo Dilma Rousseff, lá atrás em 2013, super ágil, comemorado à época, quase 300%, uma outorga bilionária que foi paga à época, salvo engano, 13 bilhões de reais, mas era uma época em que se pensava mais em arrecadar com outorgas do que na manutenção, em manter o contrato de pé. Deu no que deu, há muito tempo, esse problema envolvendo o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro vem sendo manifestado, emergindo, tanto que no ano passado a Xanji chegou a assinar um documento pedindo a devolução da concessão. No entanto, agora quer novas condições para manter a concessão do Aeroporto do Rio de Janeiro, Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim. Em que condições são essas? Basicamente, a gente quer um rei... ...pelo pagamento... ...de concorrer diretamente com o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Aproveitando aqui a presença do busto, do patrão da aeronáutica, do pai da aviação, Santos Dumont, a solução, eu diria, para o Galeão perpassa pelo Aeroporto Santos Dumont. Por quê? Porque hoje, segundo a fonte da Jovem Pan, o Aeroporto Santos Dumont está operando com uma capacidade além daquilo que é permitido, autorizado. Trabalha hoje com uma movimentação anual de 11 milhões de passageiros, sendo que a permissão é para 8,5 bilhões de passageiros. O que significa dizer o seguinte, Kalina, ouvinte e espectadores e internautas da Jovem Pan. Quanto mais gente usa o Galeão para embarcar, ou melhor, o Santos Dumont para embarcar e desembarcar, menos gente vai para o Galeão para as manobras também de embarque e de desembarque. Ou seja, o que se quer é que os aeroportos atuem em conjunto, atuem sinergicamente, e não que o Santos Dumont tire o público, tire clientes e passageiros do Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jovem. A boa vontade de todos. Tanto que foi criada uma espécie de força-tarefa para que o Galeão funcione bem durante esse período de carnaval, porque a cidade do Rio de Janeiro vai estar lotada de turistas nacionais e estrangeiros. É um papo que a gente vai falar durante todo esse ano de 2023, viu, Kalina? Tá certo, Rodrigo Viga. Já já volta de chamar então. Obrigada.